Então, o projeto de lei tem essa intenção, tem essas orientações, ele dispõe sobre a isenção das taxas de concursos públicos, e a gente acha que um projeto como esse, com o tempo, ele acaba ajudando na visibilidade e, de tal sorte, que nós tenhamos um contingente maior de mulheres doadoras de leite humano em nossa cidade. É o chamado círculo virtuoso, positivo. Médicos, pediatras e especialistas na área de nutrição e saúde, conhecedores do assunto, atestam que o leite materno é o primeiro alimento funcional do mundo, primeiro alimento funcional do mundo, e mais, de fundamental importância para o primeiro ciclo de vida das crianças, significando, portanto, que é também a primeira fonte alimentar dos bebês. ou seja, além da questão de nutrição, tem um componente maravilhoso, que é a chance de afastar as crianças das doenças, um outro índice fundamental. Todas as doenças, muitas doenças que nós temos relacionadas às crianças, aos adolescentes, inclusive à vida adulta, elas têm uma correlação direta com a falta desse vínculo entre mamãe e bebê e, principalmente, do consumo do leite materno. Temos também uma questão importante, que o artigo 9º do Estatuto das Crianças e dos Adolescentes preconiza que, abre aspas, o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidos à medida privativa de liberdade. Então, é um pouco disso tudo, não é? E, para as mães que produzem leite, além da quantidade que seu filho necessita, existe, portanto, a possibilidade, inclusive, de doação por meio de bancos de leite materno, que nós temos aqui em Botucatu. E, quando a gente fala da nossa unidade, nós falamos de uma unidade de excelência, uma unidade exemplar de leite materno. Isso é bastante importante. E, por fim, como eu disse, um litro de leite materno, um litro, ele pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Bom, como eu disse, é um projeto bastante simples, perfeitamente aplicável, com excelente relação custo-benefício, que traz visibilidade, contribuição, sinergia. E, desta forma, senhoras e senhores, nós somos partes da solução. Vereador Palinha, por favor, meu querido. Queria parabenizá-lo pela sensibilidade. Eu acho que, assim, o principal objetivo, e o senhor foi muito claro com as palavras, o principal objetivo, não é nem se a isenção da taxa, é óbvio que sim, só que a gente também tem que pensar que muitas, se ela tente, ela está, lactante, ela está afastada do trabalho, ou está afastada e vai voltar, ou são mães que realmente precisam se reintegrar no mercado de trabalho. E a gente sabe da dificuldade, depende se seja até um incentivo. É uma lei, assim, acho que traz muito mais luz para a importância da doação do leite materno do que propriamente a isenção da taxa. Parabéns pela sensibilidade, projeto incrível, é muito sensível, realmente. Parabéns, vereador. Parabéns, Palinha. Fico feliz com as suas palavras, palavras que até nos emocionam. Você, como sempre, captando aquela máxima importância do que nós queremos. No fundo, no fundo, é isso. Muitas vezes as pessoas, as doadoras, elas não estão trabalhando, elas estão buscando e participar de um concurso público com a chance de alguma possibilidade de ter um acesso facilitado realmente é importante.